Música Olha, com o maior prazer nós estamos abrindo aqui Essa festa que celebra os 83 anos de emancipação político-administrativa da cidade do Guarujá Estou lá do prefeito Walter Suman, da primeira-dama Edna Suman Os dois recepcionando mais de 1.100 convidados hoje aqui, não é? Guarujá de fato resgatando a atmosfera de otimismo, de credibilidade São só seis meses de governo, mas já devo fazer bastante coisa, né Walter? Com muito trabalho, espírito de equipe, comprometimento, planejamento Graças a Deus nós conseguimos já avançar em muitas áreas Mas é óbvio, tem um longo caminho a percorrer Tenho certeza que a autoestima, o orgulho de se viver em Guarujá nós estaremos resgatando E hoje está sendo coroado aí por um evento que não ocorria já há cerca de 10 anos em nossa cidade Sem a presença de uma primeira-dama Então estamos dando esse presente à sociedade do Guarujá Na realidade, através do espírito de solidariedade Toda arrecadação do fundo social vai ser direcionada a entidades carentes Com prestação social nos mais variadas áreas Uma belíssima contribuição, né? Para que você possa realizar as ações tão necessárias no fundo social de solidariedade E hoje toda arrecadação, aliás, ficas de passagem, a prefeitura não investiu praticamente nada nessa festa Sempre com o apoio aí da iniciativa privada E ao contrário, o fundo social recebe aí toda a arrecadação da venda de convites Então vai dar para realizar muitas ações que são muito necessárias, né? Então, graças a Deus, eu peguei o fundo social sem nada E tem seis meses e agora a gente tem uma festa linda, maravilhosa 100% solidário para as nossas 83 entidades Então são pessoas muito carentes Que elas precisam do nosso trabalho E graças a Deus nós estamos resgatando a credibilidade do fundo E também resgatando esse clamor da cidade Eu tenho certeza que quem ajudou, quem colaborou também está feliz com a gente Eu tenho uma equipe de trabalho maravilhosa Quantas colaboradoras, né? Aproximadamente Quantas voluntárias do fundo? Olha, é assim, todas que trabalham no fundo, nós somos em 18 funcionários Aí nós temos 10 voluntárias que fazem a recuperação das bonecas E tem as alunas que frequentam o fundo social Walter, a gente sabe que essa é uma programação extensa, né? O aniversário de emancipação é no dia 30 Hoje nós estamos aqui celebrando a festa no dia 24 Mas daqui até o dia 2 de julho tem uma série de atividades, uma programação extensa, né? Sim, está divulgado já em mídia social, na imprensa, diário oficial Tem uma série de atividades, seja na saúde, com relação à educação A questão de entrega, por exemplo, de ambulâncias Nós estamos planejando também uma série de ações Nós teremos a Esquadrilha da Fumaça Vai estar a presença aí, a Banda do Exército A nossa Banda Municipal A presença do Governador Estaremos assinando uma série de convênios com o DAD O DAD é uma instituição do Governo do Estado E as instâncias balneárias, né? E as instâncias balneárias, através desses recursos Muitas coisas, muitas melhorias estão sendo realizadas Já estão sendo realizadas, através de uma série de obras Então, em seis meses a cidade já está pulsando bastante A população começa a sentir melhoras em vários segmentos Os desafios são muitos e inúmeros Ainda não são pequenos, são grandes Mas com comprometimento, espírito de equipe, trabalho Principalmente o que nós estamos vivenciando hoje Com espírito de solidariedade Uma das principais ações que foram realizadas Já nesse teu governo, né? Que iniciou esse ano de 2017 Foi a zeladoria da cidade Que estava realmente muito carente Nós vimos aí a troca das lâmpadas da Dom Pedro Que estava numa escuridão total Nós vimos a Demar de Baus aí com a limpeza Capinagem da parte das ciclovias Enfim, a limpeza dos canais Isso já dá um ânimo diferente na população, né? Eu tenho dito que zelar pela cidade É cuidar da nossa casa Então, toda vez que nós nos dedicamos Cuidamos da nossa cidade Iluminamos Tornamos ela mais acolhedora Mais segura Mais bem sinalizada Mais iluminada Obviamente é uma cidade que vai atrair muito mais O nosso potencial veranista ou turista E com isso vai ter movimento O que a gente precisa no momento atual É gerar emprego, renda e oportunidade E a nossa missão Estamos incansavelmente trabalhando Junto com todo o secretariado E o fundo social O Chá que a Sardinha Tem feito um belíssimo trabalho A Edna assumiu o fundo social Você tem uma ideia Sem sequer um pacote de arroz ou feijão Em menos de cinco meses Graças a Deus Já distribuiu Através de uma série de eventos De parceria Mais de 30 toneladas de alimento A pessoas carentes Cadeiras de roda Cadeiras de banho Muletas Roupas Tem a campanha do agasalho Que foi lançada no Guarujá Com a presença de todas as primeiras damas Da região metropolitana Então é um trabalho Que nós temos nos orgulhado muito E tenho certeza Coroado na noite de hoje Que vai dar continuidade A próxima semana Olha que satisfação Entrevistar o casal aqui Nós somos Júlio César Teixeira da Costa A festa Luísa Teixeira da Costa Neles que são da Cap Eventos Estão mais uma vez Resgatando todo o glamour Que Guarujá merece Guarujá completando 83 anos de emancipação Político-administrativa E a festa cheia de surpresas Júlio, como sempre Olha, eu estou muito feliz O pessoal está gostando muito Do que está vendo por enquanto Tenho certeza Modeste a parte Que essa será uma das festas Mais belas Dos últimos anos De toda a região aqui É, e mais marcante E merece Porque Guarujá já está respirando Uma outra atmosfera Uma atmosfera, né De otimismo A população já Acreditando bastante No governo municipal Governo com pouco tempo Somente seis meses De administração Já fez bastante coisa Já cuidou principalmente Da zeladoria da cidade E isso Faz a gente lembrar Daquela Guarujá, né Luísa Aqui A gente sempre ouviu falar Que a gente sempre viu Que grandes artistas frequentavam E que tinha O apelido de Pérola do Atlântico Tem que resgatar isso Com certeza Essa cidade é maravilhosa Não pode ficar esquecida Ela tem que ter o glamour Que sempre teve, né Júlio, me diga uma coisa O show do Fábio Júnior Abre à noite, né É, o show do Fábio Júnior Vai ser maravilhoso Como sempre Nós fizemos uma pesquisa Antes de trazer o Fábio Eu sugeri o Fábio Júnior E mais dois shows Que achei que o povo ia querer Eu prefiro ir no Fábio Júnior Ah, foi feita uma pesquisa Fizendo uma pesquisa De 80% Fábio Júnior Nossa Senhora É a abertura da grande festa Entendeu? Abre o show do Fábio Júnior Assim que termina o show do Fábio Júnior Fecha a cortina do palco Desce um palco De cima do teto O grilho de iluminação Vira um palco Vocês estão vendo aí já Aí quando abre a cortina desse palco O grupo Only Brother Que é da Fernanda Chamas Que é a jurada da Dança dos Famosos Entra fazendo um outro show magnífico Tenho certeza que o povo vai vibrar muito Acabou, enquanto isso Nós estamos trocando o palco de trás Com outra banda Quando acabou o show Quando acabou de trocar O palco sobe novamente Abre a cortina E a banda Nova Era entra Pra arregaçar ainda Fazer mais festas Fazer o povo dançar E pra encerrar Com bem tranquilidade Sabe Tranquilo Entra o Brazilian Show Com as suas mulatas Fazendo técnico Com o bateria do senhoras de samba É Eu tenho certeza que o povo Muito pouca gente vai conseguir jantar Porque não vai dar tempo A festa do animal O povo esquece de tudo Mas hoje não tem jeito Bufê do Casagrande É Entende Bufê do Casagrande É nota mil Até eu queria agradecer A toda a equipe do Casagrande O Lourival Entende O pessoal da área de alimentos e bebidas O apoio da equipe de eventos Estão dando um show aqui comigo Estão me ajudando muito Pra que essa festa fosse um sucesso E a gente sente que O convidado que vem hoje Ele de uma certa forma Começa a ter aí uma Principalmente aquele que mora no Guarujá Começa a ter aí uma Um carinho maior pela cidade Começa a perceber né Esse novo momento Que o Guarujá está vivendo né Julio A festa proporciona isso Não é a festa pela festa Tem essa função também Esse objetivo né Olha eu fico muito feliz em ver Que o Guarujá está em boas mãos Porque a hora que eu conheci O prefeito Walter Suma Em janeiro agora Quando ele me apresentei Ele falou Ah você que é o Julio Minha esposa quer falar com você Urgente A Edna Precisamos resgatar A Edna Quer resgatar o glamour do Guarujá Você precisa ir pra lá Eu fui e conversei com a Edna Que é uma pessoa maravilhosa Eu digo que ela não é Não é a primeira dama Não é presidente do fundo social Ela é a prefeita do fundo social Ela é subprefeita do fundo social Então ela é uma pessoa com Sabe Com muita vontade de ajudar O povo carente da cidade E muita vontade de trazer O glamour de volta E perceber Que o povo também Da Enseada Da Pitangueira Do Tombo Do Acapulco Também tem direito De ter sua festa Até porque essa festa Vai levar Ajuda Muita ajuda Pra periferia Pro povo que precisa Luísa Só pra gente complementar As mulheres estão chegando E sempre Desfilando sua elegância Aqui né Caprichando demais Não são homens normalzinhos Que nem eu e o Júlio Mas as mulheres Caprichando também Dando um brilho especial A festa Não, os homens também Estão bonitos Né Realmente Mas as mulheres Com certeza Dão um show Aliás Luísa O Júlio deu uma Afinada Uma emagrecência Sabe que ele vai Sabe que é pelo fato De ele estar organizando Agora o Miss Bariátrica Que aliás É uma outra grande sacada Da Capeventos Miss Bariátrica vai ser agora No próximo dia 8 de julho Tá muito próximo 30 mulheres Que fizeram a cirurgia bariátrica Vão estar desfilando Vão estar ali Resgatando né Sua autoestima Mostrando toda a sua beleza Mas Pedro Miss Bariátrica Você não imagina O sucesso que isso tá Mais de 50 mil acessos No Facebook Nossa Tinha 45 inscritas Só as 30 mais votadas No Facebook É que queriam participar Teveu mais de 10 mil votos Olha que legal Sensacional Tem marido Que fez a mulher Tirar foto Do Facebook Com ciúme Tem outro Que fez a mulher Participar Ó Fazendo o Mendes Converso dia 8 Agora Um grupo de jurados Sensacional Lígia Cogos Renata Santini Malene Campos Machado Vem um cirurgião da Bahia Que é o que começou O Miss Bariátrica Na Bahia Lá na Bahia Pra dirigir E olha O negócio Foi tão forte Que teve um pessoal Um cirurgião De Curitiba Que me ligou Querendo fazer O Miss Bariátrica Em Curitiba também Olha No mesmo ritmo Intenso de trabalho Que o prefeito O secretariado Está o nosso Vice-prefeito Renato Pietro Paolo E a Ana Paula Pietro Paolo Que estão aqui Celebrando Hoje celebrando O aniversário de Guarujá Mas nesses seis meses Com um trabalho Muito intenso Para recuperar O mais rápido possível A cidade Né Renato É muita alegria Que a gente está aqui Primeiro boa noite Pedro Por você estar aqui Você está participando Dessa reconstrução Da cidade Aqui hoje A gente pegou Uma cidade Bem derrubada E a gente está Tentando resgatar Sim A gente está fazendo Vários eventos Construções Eu dentro Da pasta da educação Estou fazendo um trabalho De dar condições Para o aluno Ter um Um desempenho Na parte pedagógica O melhor possível Com merenda de qualidade Né A gente dá um uniforme Que faz anos Que não é entregue A gente vai entregar Agora no mês De agosto Então a gente está Tentando melhorar A cidade Fazer o melhor Por ela Cidade que eu nasci Cidade que eu amo Ana Paula Esse tipo de evento A gente estava comentando isso Ele de uma certa forma Resgata Esse orgulho De morar no Guarujá Resgata Essa vontade Do cidadão Guarujáense De contribuir com a cidade É isso mesmo Então E a prova de tudo isso É essa festa Que eu faço parte Do fundo social Com a Edna Que é a nossa primeira dama Então a prova De tudo isso Que as coisas estão dando certo Começou a entrar nos trilhos É essa festa Glamurosa Com pessoas bonitas Porém com uma causa Muito nobre Que é a solidariedade Se com quase recursos nenhum O fundo social já conseguiu fazer Uma série de ações Agora com a contribuição Dessa festa Com mais de mil convidados Certamente vocês vão poder Realizar muito mais Sim, graças a Deus E graças a esse povo Tão solidário do Guarujá Que está o tempo inteiro Lá no fundo social Levando alimentos Agora a gente tem a campanha Do agasalho Agasalho Então, gente O povo do Guarujá É um povo muito bom O povo do Guarujá Quer ver a cidade crescer Essa cidade é linda E o povo quer ver O nosso povo do Guarujá Quer ver essa cidade Entrar realmente No glamour Como foi há anos atrás Quando a gente era criança Nós estamos aí Fizemos essa festa Com muito carinho E com amor Que com amor Tudo dá certo Olha que satisfação Encontrar nosso amigo Márcio França Nossa Lúcia França Prestigiando essa festa Bonita aqui Comemorando os 83 anos De Guarujá Márcio, me diga uma coisa Qual é o olhar Que o governo do estado Está para esse novo governo Do Guarujá Que tem só seis meses Mas que já está Muito empenhado Em mudar a cidade Bem, no meu caso específico O Walter é do meu partido Eu criei uma relação A gente ajudou muito Aqui na disputa Uma disputa dura Ele é uma pessoa do bem Um homem É um médico Uma pessoa que é dedicada A sua atividade Que está cumprindo Uma tarefa importante Para resgatar Guarujá Devolver a Guarujá Aquela autoestima Importante Então, para o governo do estado É semelhante O governador Alckmin Tem muito carinho Porque sabe que Guarujá É uma das 20 maiores cidades De São Paulo Tem uma densidade Muito grande De pessoas É uma ilha E a gente precisa Colocar peso Aqui na cidade Mas precisa que o governo Também aceite a ajuda Que queira a ajuda Eu acho que o Walter Tem tudo para acertar Estamos colocando A casa em ordem Aqui em outros lugares Como São Vicente Cidades estão muito judiadas E rapidamente vão Retomar o seu espaço O Brasil Mergulhou numa baita Depressão aí por algum tempo Mas aponta para esse Segundo semestre Muito melhor E o ano que vem Vamos crescer bastante Aí é a hora De quem se preparou melhor Dar o salto de qualidade Lúcia, a gente estava comentando A respeito dessa coisa também De resgatar a autoestima Da população E uma festa dessas Contribui com isso também Além de ter Um objetivo interessante Que é a arrecadação Para o fundo social Nós que já estivermos Na frente do fundo social Sabemos E a importância De um evento desse Para trazer recursos Mesmo para o fundo social E trazer também Esse movimento na cidade Que acaba Uma festa dessa Acabou movimentando O comércio da cidade As pessoas no entorno Uma festa linda E acho super válido Super legal E já estamos querendo A do ano que vem E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma